André Santos, o delegado Sérgio Lopes aqui do município de Brasileia foi na madrugada deste domingo para o município de Assis, Brasil Informação que a polícia civil pegou foi que um avião caiu dentro da mata do município de Assis, Brasil e a polícia civil foi lá, o delegado Sérgio Lopes acompanhou todo o trabalho o resgate exatamente dos corpos carbonizados e já foi encaminhado para o Instituto Médio Legal o delegado Sérgio Lopes conversou com a nossa equipe de reportagem e dá maiores informações sobre esse avião que caiu dentro do solo brasileiro Hoje por volta de uma hora da manhã nós tivemos a informação de que esse avião havia caído ali na região de Assis, Brasil na última quinta-feira a notícia de que esse avião havia caído ali na região e nós tínhamos uma indicação aproximada do local onde ele havia caído e nos deslocamos até o local nós formamos uma equipe entre policiais aqui da delegacia de Brasileia e da delegacia de Epitá-Solândia chegamos ao local e conseguimos achar o local exato onde esse avião havia caído e no local nós percebemos que o avião havia queimado após a sua queda pegou fogo e havia duas pessoas, dois corpos ali parcialmente carbonizados e nós era uma região de mata, de difícil acesso nós tivemos que fazer todo um aparato lá para conseguir tirar esses corpos do local e já encaminhamos para o IML em Rio Branco havia notícias aí de armas e drogas que possivelmente estaria nesse avião porém não foi confirmada no local não encontramos armas se eventualmente tinha droga nesse avião também teria sido queimada porque pegou fogo e queimou o avião por inteiro então assim, a droga teria sido consumida junto mas era só, na verdade, boatos que nós ouvimos o fato é que havia duas pessoas lá no local parcialmente carbonizadas e nós conseguimos tirá-las de lá e encaminhamos ao IML a princípio não temos identificação dessas pessoas embora nós conseguimos recolher ali um aparelho celular que ele está intacto eu acho que com isso nós vamos conseguir algumas informações após autorizar a extração de dados mas a princípio também não podemos afirmar com certeza mas aparentemente esses indivíduos são de origem de nacionalidade boliviana porque nós encontramos ali algumas garrafas de bebida uma latinha de Coca-Cola, de água e mais um recipiente que a gente, pelo rótulo nós identificamos que é de origem boliviana por isso nós acreditamos que esses indivíduos são de lá nós conseguimos também identificar a numeração do motor desse avião e através disso nós vamos descobrir qual é a sua origem portanto André Santo, você viu aí todo o trabalho da Polícia Civil do município de Brasileia comandada pelo delegado Sérgio Lopes os dois corpos carbonizados já foram encaminhados para o Instituto Médio Legal do município de Brasileia ao Meadrade para o Balanço Geral e até a próxima 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 Obrigado.